Partido de Portugal para o Mundo com o realizador João Moreira à procura dos ritmos e dos sons que vão traçar as novas coordenadas da música de dança. O meu nome é Branco e isto é o Clube Atlas. O Clube de Portugal Estamos no Peru e por trás de mim temos a cidade de Lima. Viemos à procura de uma mini revolução musical digital e de como tudo começou. Para tal, nada melhor do que ir encontrar os meus amigos Rafael e Filipe dos DenhaDenhaDengue para nos porem a par de tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Paraí. Ah, eu entro por ali. Quando pensamos em música peruana é muito difícil fugir ao clichê dos tocadores de flauta de qualquer cidade europeia. Mas quando conheci os DenhaDenhaDenha ficou claro que havia muito mais por descobrir. Antes de falar de música preciso-me orientar na cidade e ninguém melhor que eles para me explicar onde é que estamos. Isto se chama Chorríos Estamos agora no Morro Solar Morro Solar? É uma parte da cadena montanhosa Que chega até o mar E estamos agora na costa de Lima De hecho, como os barros principais todos vão ao mar Toda a cidade é uma país Sim Rafael Pereira e Filipe Salmon são dois DJs e produtores de Lima que se juntaram há dez anos para agitar a cena eletrónica da cidade. Tínhamos um coletivo que começamos mais ou menos em 2007 a trabalhar, a fazer fiestas em Lima não só das coisas mais tropicais como dengue mas mais de música eletrónica experimental e drama and bass, tecno e coisas que não existiam muito Em 2012, lançou o álbum da Aliança Profana e tornou-se-nos pontas de lança de um movimento que aproximou a música tradicional com a cena eletrónica abrindo assim um novo capítulo na cena musical de Lima que mostra ao mundo a sua forma de viver a pista de dança Bom, sempre estava aí, não? Mas como que tomou bastante força mais ou menos como em 2011, 2012 tomou bastante força porque começamos a rescatar um pouco a identidade, não? De onde vivemos, não? Claro E isso foi a diferença com o que veníamos fazendo antes Eu acho que o que se sente em geral é que a gente está tratando de rescatar coisas não somente de um único lugar mas está vendo que o Perú é um país muito diverso e há muitos lugares e muitos tipos de cultura, música, não? E coisas que se podem rescatar de diferentes lados e isso é um pouco a sensação agora de o que está acontecendo, eu acho é um pouco a sensação agora sempre houve talento aqui, não? a única diferença é que a gente não tinha os meios para poder criar as coisas então agora com uma laptop, você pode fazer o que você quiser então, agora há um monte de gente tratando e dándose conta de que, não? de que tem o talento como para fazer e a comer ceviche todos os dias é a minha comida favorita de todo mundo Sentamos-nos à mesa pela primeira vez e torna-se claro porque é que a gastronomia peruana se está a afirmar pelo mundo fora Se o caminho mais eficaz para o coração de um homem é a barriga é tão lima foi amor ao primeiro ceviche O que é que você precisa falar? E aí, a barriga é muito bom paraScênio é que a gente não tem medo que os melhores o maior que a gente não tem que ver que a gente não tem que ver que a gente não tem que ver agora olha, está aí Depois de pôr a conversa em dia com os Dengue 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 vamos agora aprender um pouco mais sobre a raiz da música tradicional peruana Para isso vamos falar com Lucho Kekezana o maior embaixador da música peruana pelo mundo Para além de tocar mais de 25 instrumentos é também o autor de Cuntur o disco mais vendido no Peru em 2011 e 2012 algo relativamente inédito para um disco 100% instrumental Encontramos-nos no bairro de Barranco na casa e estúdio do mestre Vítor Delfim o mais emblemático pintor e escultor peruano agora com 90 anos criador da maior e mais conhecida escultura na cidade de Lima o El Beso e me sucedeu algo 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 muito bonito que quando eu tinha 11 anos de idade fomos a viver a os Andes centrales de Perú quando eu chego aí o que eu encontro é uma realidade completa a Lima eu primeiro descubro que o Perú é distinto este aqui se chama Cicu ou Zampoña e nós vimos que os músicos fazem mas esse instrumento tradicionalmente se toca de duas pessoas já está eu acho que agora o que está acontecendo por exemplo com Dengue Dengue e em realidade milhões de bandas miles de bandas no Peru é que han han adoptado sua raiz de uma maneira muito honesta então é alucinante porque quando tu tomas sua raiz de uma maneira honesta dizendo sim este sou eu quando o tomas de aí partes de aí e aí é onde tu empiezas a explorar com o electrónico a explorar com outras coisas então essa raiz está aí mira depois de tantos anos estamos felizes de ser de ter esta raiz de ser de múltiples colores e de múltiples lenguas e sonamos distinto pero quando cada um suena em sua parte suena a Perú sim e suena bem e suena bem e aí e aí A gente vai fazer um programa cultural dedicado apenas ao Perú, que vai ser transmitido aí em Portugal. E contamos com a presença, nada mais e nada menos, que um reconhecido DJ e periodista. Ele é DJ Branco, que está com nós. Um abraço forte para DJ Branco. Um abraço forte para ele. Bem-vindo. Durante a minha estadia, tornou-se claro que o Perú é um país com uma enorme diversidade de paisagens, clima, gastronomia e, claro, música. As diferentes culturas, que nascem na selva, serra e costa, encontram-se todas em Lima e dão origem a uma sociedade verdadeiramente mestiça. O folclore é um dos principais pilares da música tradicional peruana. E ninguém melhor para nos fazer entender este universo do que Alfredo Vilar, a.k.a. Chapita. Um escritor, musicólogo e DJ que nos levou a Brisas del Titicaca, uma das mais conhecidas casas dedicadas exclusivamente ao folclore dos anos. Sim, Lima é como um laboratório, um laboratório de mestizagem do que é o Perú. Os limianos somos pessoas um pouco mais ríspidas, menos tiernas que as pessoas da selva ou das pessoas da sierra, que têm outras maneiras de se relacionar. Mas é um país que também teve muitos desencuentros por essa mesma diversidade, mas há como um orgulho em cada povo deste país por dizer que eu sou um pouco diferente ao outro. Apresenta um pouco por toda a América Latina, a cúmbia transforma-se quando chega ao Peru. Nos anos 60 e 70, nasce uma onda de artistas que acrescenta guitarras e um toque amazónico ao género. O estilo que mais tarde foi chamado de chicha, o nome também de um popular refresco à base de milho. Esta música foi documentada por Chapita, autor das compilações cúmbia beat que se tornaram uma referência essencial. A cúmbia supostamente vem de Colômbia. Mas, claro, quando chega a casa se convierte em uma coisa absolutamente distinta. Porque a cúmbia é basicamente um ritmo repetitivo, mas quando chega a casa explora em diferentes melodias, em diferentes ritmos. A música peruana influenciada por a cúmbia colombiana, ou o que se chama música tropical peruana, chicha, é muito diversa para encontrar incluso a influência colombiana. Bem, como o jet lag parece não estar a ficar melhor, decidimos vir à Feira Nacional de Artes Anatos, Delos Deseos e Misterios, também chamado do Mercado dos Bruxos de Lima, para ver que tipo de remédios têm para nós. A Cúmbia Alessandra de Artes Anatos, desculpa... Já quero sim, quer dizer talvez é purificada. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, me parece que a senhora já se viu. Como é o senhor? Eu? João. João. O senhor é o meu pai dos cinco estantes, uma vitória linda para o senhor. Só fala-lhe três vezes. Boa noite. O susto está demasiado forte. Há borbucas que estão aí, blanquitas, nubes, blanquitas. Ese é o susto que você tem, é demasiado forte. Só fala-lhe três vezes. Listo. Listo. Listo? Listo. Sou um homem novo. Estou aqui mesmo, olha, minha energia. Cotadinho do bichinho preto. Não, não, ele está ali feliz da vida. Agora é a tua vez, não? Sim. Depois de tratarmos do espírito, vamos agora a conhecer alguns dos principais nomes desta nova geração de artistas, produtores e DJs de Lima. Bom, o projeto começa no ano 2012. Começamos como... Nós sempre fomos amigos, nos juntamos, e um dia se nos ocorreu assim como... como tratar de fazer música que queríamos escutar. Como experimentar um pouco com o folclore de Perú, que é de onde somos nós, e mixá-lo um pouco com a electrónica, aprovechando como as novas coisas, os novos programas, as novas tecnologias que há para criar como material novo. Encontrámos-nos também com Daniel e Fefa, do projeto Elegante Lá Imperial, um dos primeiros grupos a abraçar esta nova vaga de cúmbia eletrónica. Bom, o projeto começou em 2000, como Elegante, era um projeto de música experimental, e funcionava o IDM com música criolla, vals peruano, música afro-peruana, chicha. E em 2010, volví como Elegante Lá Imperial, e me enfoquei muito mais na fusão da música peruana com a música electrónica. E em 2014, me junto com Fefa e com Alejandro León e com Max para fazer a banda. Como eu comecei sampleando, fazendo sampling, os únicos discos que tinha em casa para começar eram os de meu abuelo e coisas assim. e comecei usando esses sonidos, e simplesmente era familiar para mim, já os conhecia e estavam dentro de mim. Sendo Lima uma cidade com uma personalidade tão forte e que vive a sua cultura de uma forma tão intensa, é difícil imaginar esta música a surgir em qualquer outro lugar do mundo. Todas as conversas que tivemos indicam o bairro de Barranco como o centro da vida noturna de Lima. Para o conhecer melhor, convidei Paz Ferrande para ser o nosso guia noturno. Também conhecido como Deltatron, é um dos produtores e DJs mais requisitados da cidade. O sucesso da pirateria marcou imensa cultura peruana. Da musical design, é frequente a apropriação de logotipos e sonoridades, criando uma indústria musical que funciona com as suas próprias regras. . Nós estamos já percebendo. Essa música é o que? É usava em Espanhol. Ah, sim. Chiquitita sabe, é muito bom. Nós, como sampleamos muito, começamos a regalar toda a música. Não vendíamos nada, o regalamos. O que é o Sample? O Sample, o Media Fire, tudo assim. Era sempre pirateria ou bootleg, usávamos logos de outra gente. Os sample também de outra gente, porque Lima tem essa cultura forte da pirateria e do bootleg. Que se come aqui, tipo, quando saem de uma festa até as 5 da manhã, onde você vai comer? O verdadeiro peruano, se come seu caldo de harina. Ou seus trabalhadores. Aí vão muitos trabalhadores também. Esse famoso caldo de harina. Heavy. 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 Ele se levanta muertos. Ele se levanta muertos. Ele se levanta muertos. Ele se levanta. Ele se levanta. É o final. Música Depois de apagarmos o fogo, fomos ter novamente com o Chapita para conhecer o seu amigo Monqui, um pioneiro da arte da Xixa. Os famosos cartazes de concertos peruanos espalham as cores florescentes pelos arredores da cidade de Lima. Música 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 De nacionalidade chilena, Matias Aguayo acaba por viver grande parte da sua vida na Alemanha, mas antes disso passou por vários outros sítios entre os quais o Peru. Depois de um passado ligado ao conhecido seu alemão Compact, fundou recentemente a editora Comeme para explorar e desenvolver uma visão mais global da música eletrónica. De certa forma, permite uma conexão com o passado, com os antepasados, com a história. Mas ao mesmo tempo, o ritmo também sinto que sempre é o que define o novo. Porque é sempre assim, ah, escutou este novo ritmo, não? Todo esse mestizagem musical e cultural é algo muito bonito, mas são sociedades com muita desigualdade social. E isso, obviamente, sempre vai evitar que o mestizagem seja completo e tudo se unha. Na minha última noite no Peru, os astros alinharam-se e tive a oportunidade de partilhar o palco com alguns dos artistas que protagonizaram este episódio e comprovar que toda esta riqueza cultural não pertence apenas no museu. É algo que pode e deve ser usado para construir o futuro. Música Templar Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para o menino João, uma salva de palmas A CIDADE NO BRASIL